O Instituto de Psicologia da UFRJ recebeu na última quinta-feira a terceira edição do evento Acessando Uns aos Outros. O TJ não podia ficar de fora dessa e mostra pra você como é que foi. A primeira grande atração foi o cortejo, que teve seu início às 11 horas da manhã e percorreu o campus da Praia Vermelha, convocando as pessoas para o evento. Em seguida, começaram as atividades artísticas com os pintores em tela. Já na parte da tarde, a oficina de Libras e a roda de conversa sobre cor e sexualidade finalizaram a edição. Hoje a gente tem na UFRJ vários alunos com deficiência que entraram pelo sistema de cotas, mas a acessibilidade ainda é uma política que está sendo construída e eu trabalho há muitos anos com a questão da deficiência e a questão da arte também. E a gente criou então esse projeto, que é um projeto de extensão e também um projeto de pesquisa e intervenção com o objetivo de, através da mediação da arte, a gente promover encontros entre alunos com e sem deficiência. Eduardo se tornou tetraplégico aos 31 anos de idade, após levar um tiro em uma tentativa de assalto. Aos 33, encontrou na arte uma forma de se reinventar. A arte entrou como terapia, pois eu fazia cotidiano fisioterapia e as dores eram intensas. Então foi uma maneira de eu divertuar das dores e focar na tela. Entrou como uma terapia mesmo. Segundo a organização do evento, mais de 40 pessoas participaram das atividades. Eu acho que é uma iniciativa incrível, tem que trazer notoriedade para esses estudos, tem que trazer visibilidade para tudo isso que está acontecendo. É muita gente que não tem espaço na sociedade, muita gente que acaba sendo isolada. Nós entendemos que a deficiência é um problema social, porque o que impede de estar na faculdade? A deficiência é o espaço físico. Essa troca de estar no lugar de fala da pessoa, se colocar no lugar, a empatia é muito importante. Música Música Música